Pronto. É o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver e ver que tudo é passageiro, só desses cabelos vem, que hoje eu venho mais bagaçada, essa porra, que nós tá sozeiro, deixa o somar do neném, até a polícia chegar, se pede pra baixar, nós vai pra outro lugar. Oh, hoje eu quero ver os caras pretas queimar, os caras pretas queimar, mais uma vez o sol nasceu, a noite virou dia, e do meu desplazer, a roupa, a samba, a ousadia, e não faz nada não, de quem não tá do sol, e quem não tá bebendo, bota o fogo no meu pão. E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou, e só foi motivação, hoje eu sei que o som virou, e quem diria logo nós de roeira, ré de vulcão, cheiro de prosperidade, andando de nave do ano. Já vês os cabelos. Já vês os cabelos.